Fala aí galera, beleza? CatuGamer na área. Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer pra vocês um teste da Intel GLCL600, né? Juntamente com a configuração que tá aí na tela da Microsoft Urbana e também na descrição do vídeo, né? Que é o Live on String, né? Que é o novo que lançou agora. E vamos lá pras configurações. Galera, é o seguinte, configurações de vídeo à mínima resolução, não consegui colocar abaixo de 720p. Não sei se existe algum arquivo de configuração lá que você consegue colocar bem abaixo, né? Deixa eu só configurar o gráfico aqui, porque tava tudo desligado, tem que tá no baixo, né? E aqui no menu, cara, já tava com FPS baixo, não caiu nenhum frame, tava 28, caiu um frame só gravando agora, pelo menos nessa parte aqui. E vou trazer um teste pra vocês aí, galera. Aqui é o tamanho da tela, o tamanho da tela, o que é isso aqui? Ah, deve ser pra diminuir o tamanho do cantinho aqui. Bom galera, então vamos lá, vamos começar com o início aqui pra vocês verem aí. Lembrando que jogo aqui eu vou trazer uma série pra vocês no canal. Ué, não vai? Ah, foi. Ao vivo, cara, vou trazer pra vocês uma série pra vocês de jogo aqui ao vivo, fazendo live, né? Igual eu fiz do 1, né? Lembrando que eu fiz um do Detonado 1 completo, foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar, cara. Foi muito bom mesmo. Achei muito 10. Vamos ver como vai ficar na Intel, se 10 como diminuísse do som abaixo de 720p, talvez ficaria muito bom. O problema é que o jogo aqui é um jogo de... é de cliques, né? De história, tal, que você é movimento, personagem, é claro, né? Mas... É... dá pra jogar na quantidade de frames legal, sim, cara. Vamos ver o início aí, né? Sai da frente aí, fia! 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 Hum... danadinha... Eu não acredito que FireWalk está jogando um show no antigo milho, porra, sim! A mamãe me matou se ela sabia que eu estava aqui. Olha, ele está bem otimizado, cara. Que bacana, hein, galera? Show de bola, hein? Olha, usando muito bem o Intel HD, o uso do Intel HD realmente é uma surpresa, cara. Olha, eu achei que ele ia ser muito pesado. Ele está até mais leve do que o 1, que eu trouxe testes para o canal, cara. Olha! Ah, mas, cara, o seu configuração é forte, mas eu estou baseando em Intel HD mais antiga. A 4000 vai rodar esse jogo aqui, 40 frames, cara. 35, 40 frames, com 4GB de RAM, cara. Isso mesmo, galera. 2GB eu não tenho certeza se rodar. Se rodar, vocês comentem nos comentários. Eu vou largar o link para vocês baixarem na descrição do vídeo aí e o link da Steam aí, né? Então pula, filha, pula aí. Fuck you! Isso daí é Chloe, galera. É, vamos para a festa. Esse lugar é incrível. Se eu for entrar, eu tenho que entrar por essa porta. Vamos ver, filha. Pronto, né? Vamos aqui. Vamos dar um rolê aqui primeiro, ver qual é que é. Cara, o jogo roda muito bem, né, em Intel HD. Que surpresa, cara. Lembrando que você está gravando, cara. Pode ver, consumiu uns 2 frames. Parece que não está consumindo tantos frames, não. Está muito bacana, uma ótima surpresa para vocês, velho. Vamos lá, Chloe, que você tem que roubar todo mundo, hein, velho. Olhar. Vamos ler aqui. Olhar. Vamos ler aqui. Esses caras precisam ter uma sala. Ou não. Caramba. Olhar. É. Eu entendo, eu entendo. O que vai ser que isso nunca vai acontecer? É. Vamos refletir. A mãe era totalmente a feira se sabia que euuzia por uma hora para ver a concertagem. O lugar é máscara como o deus. Um bairro abandoneado no meio de nada, milho de casa Ah, casa, certo Agora eu lembro por que estou aqui E... Esse RV está apenas pedindo um pouco de arte de rua Mas se eu fizer isso aqui, alguém vai ver Tem alguma coisa aqui atrás? Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar Grafitar, vamos grafitar Não produzimos drogas, doces de graças Não produzimos drogas, velho Definitivamente, absolutamente, não é um lab de metas É, isso vai ter consequências, hein Vai ter consequências, velho Vamos ver, tem um cachorro de cães aí Tem uma casa de cães, tem cachorro de cães aí, Cadu Falando tudo errado, velho Olha isso, galera, uma grande surpresa, mano Vamos ver, o cara vai deixar nós entrar Vou tentar aqui primeiro falar com ele, vamos ver E aí, velho E aí, velho Você tem que deixar eu entrar Veja, eu estou totalmente legítima Não é um maluco, garoto Mas você está em cima de sua cabeça aqui Dê-se um favor e escrape-se Ah, como sempre, não deixou ele entrar Não posso deixar ele me empurrar Deve eu voltar e me levantar com ele? Ou pode algo aqui me ajudar a convencer ele? Vamos ver se tem como não é pular Pula aí Tem um lugar para nós pular aqui, Chloe, vamos lá Vamos, Chloe, vai, Chloe Vamos tentar achar... Ah, deve ter algum lugar para subir e entrar ali Ou tem que continuar conversando com o cara, vamos ver Ah, e agora? Jogar a gasolina nele? Tem que entrar, Chloe, vamos entrar, Chloe É, o jogo começou sinistro Deixa eu ver, deve ter algum bagulho Geralmente deve ter alguma tranca para te trancar aqui, vamos ver Escutar, olhar... Não, não é, né? Vou dar uma volta aqui Aqui também não é Não, olhar a discussão também não é Vamos ver a moto Segurança, vamos conversar com segurança, vamos ver como chave cai ele Me deixa entrar agora Me deixa entrar agora a serraria e ir embora, sua moto Vamos ver, vamos apertar o W aqui, vamos ver Vamos apertar o W aqui, vamos ver Sua hora de dormir? Me quebra essa Sua hora de dormir? Me quebra essa Para de tentar ser fofinha e cair fora Para de tentar ser fofinha e cai fora Olha a minha cara Eu vejo fofo? Ou eu vejo que vou pôr o teu ass É, isso aí, Chloe Ok, filho Eu entendo, você é difícil Isso não é um parquinho? Não sou pirralha Vamos ver aqui Não sou pirralha Dois a um pra Chloe, virou jogo Chloe Uma garota como você? Eu não posso te proteger Não estou preocupada Uma garota como eu, vamos ver Ah, Chloe, está ganhando Chloe Que tipo de garota? Minha boss vai me matar se eu deixar você ir Quem é sua chefia? Faz vista grossa Que chefe, o quê? Vai se fuder, toque, toque. E agora, galera? O que eu coloco? É, morda fucka, eu vou falar, morda fucka. Eu coloco. Você está tudo bem, filho. Vá lá. E entramos, galera. Joguinho muito bacana, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueça de avaliar, comentar, que esse comentário é sempre importante. Gostar do trabalho e se inscreva no canal, beleza? Agradeço isso aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo aí. E... Oi.